Eu sou da cidade aí, sou sucesso Helena, essa é pra você, minha querida Helena, você tá aí, você que veio lá de Semandres, minha querida Essa é pra Helena Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 E no mundo, together, we shall win, to be down Oh, my mind, my love is strong E no mundo, together, we shall win, to be down Oh, my mind, my love is strong Inspiration, love, and save Who says it? Whoo! Inspiration, love, and save Helena, cadê você? Foi embora, Helena. Tchau, tchau, tchau. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.